E quando tu anda na rua e vê pessoas, tu não pensa assim, puta, daqui a pouco todo mundo vai estar morto aqui. Isso acontece no metrô, cara. Já vi muito isso no metrô. Eu olhar assim, tu falava, caramba, olha, de repente... Eu já me peguei, porque assim, lá no começo, teve uma situação muito... Isso aí acontece, mas até então eu não sabia. Quando a gente vai lidar num espaço, com o corpo, e, aliás, na sala tinha vários corpos. E teve um dia que eu fui com a roupa, estava meio fria, eu fui com a roupa mais escura, com a gasalha assim, mais azul escuro. Fui lá, tirei a gasalha, eu deixei lá no vestiário, me troquei e fui para a sala. Mas ali, são gases, né? Numa cidade da sala, está ali, tem gases no ar. E isso, depois, com o tempo, eu vim saber que esses gases passam com mais facilidade em roupa escura. O cheiro. Passa para a roupa. Como assim? Que gases? Gases, putrefeito. Gases de cheiro, de cadáver. Entendi, entendi. Então, não que seja de perto, mas a gente estava na sala lá e aqui é o nosso vestiário. Ah, sim. A gente deixa a roupa ali e tal. E aí, fui lá, trabalhei e tudo e tal. E outra situação, quando você está em uma sala, mesmo você estando de máscara, tudo, com os EPIs, tudo ali, tem uma tendência do teu cérebro gravar aquele cheiro. Porque tu fica muito tempo ali, próximo e tal. Então, o que eu fiz? Estou na sala e tal. Acabou tudo lá e tal. Falei, valeu, vou embora e tal. Estou indo para casa. Estou no metrô. De repente, me veio um cheiro, cara. No nariz, assim. Eu falei, caramba, dentro do metrô, metrô fechado. Aí, me deu um estalo na hora. Falei, cara, sou eu. Porque eu lembrei do ML. Falei, caramba, sou eu que estou com esse cheiro, cara. Aí, eu estava assim. Eu fiz assim, né? Com a roupa. Quando eu fiz assim, que eu levantei a cabeça, tinha uma menina olhando para mim. Falei, puto, sou eu mesmo, cara. Eu fiquei meio... Porque eu falei, a menina deve ter sentido. Deve estar sentindo o cheiro. O cheiro de morte no metrô. Quando eu chego na estação, eu desci. Aí, fui lá no fundo, sentei na plataforma ali e fiquei um tempo, cara. Aí, eu cheirava, cheirava. Falei, cara, não é possível. Como é que eu vou? Eu pensei que tu ia falar que tu achava que estava todo mundo morto no metrô. Não, assim, eu já vi situações de... Como você falou, de eu ver um caso na sala e, às vezes, tem uma pessoa do biotipo. Ah! Sabe? Aí, eu falava, caramba, olha só. Parece que é a pessoa que eu fiz agora, há horas atrás. Será que não era o espírito da pessoa? Não sei, tu não dá para entender. Te acompanhando no metrô. Mas é um negócio louco, cara. Louco. E você não pode também ter uma situação, assim, de... Eu sempre, assim, eu nunca gostei de ficar muito, sabe, preso àquilo ali. Se você entrar numa situação dessa. Você já está trabalhando numa situação meio que pesada. Se você botar na tua cabeça, assim, pô, tem fantasma na sala. Tem não sei o quê. Cara. Que, às vezes, eu já peguei, eu já trabalhei de madrugada. Eu e... Pô, vários copos, assim, cara, na sala. Eu ali na sala. Ah, é foda manter a mente... Eu ali, ó, fazia. Acabava aquele, tirava, botava na outra mesa. Ia lá, fazia o outro. Mas isso aí eu já estava com um tempinho. Porque a pessoa que chega... Porque você está assim, ó, fazendo. Aí, não sei o que dá um estalhinho. Que vem lá na tua mente. Tu fala, pô, cara, o que eu estou fazendo aqui com dez caras? Cinco corpos aqui, cara. Eu sou doente. Sei lá o que eu estou fazendo aqui. De madrugada, hein? De madrugada, cara. Ó, eu já cheguei a um ponto na sala de escutar. E isso aí, acho que é... Acho que ali, aquele dia ali, eu perdi o medo. Não teve... Ali eu já... Entrei e tal. Aí fui lá, me troquei. Quando eu entrei na sala, assim, eu entrando na sala, que eu comecei a ver um dos primeiros casos que eu ia para arrumar. Que eu já tinha que deixar arrumado para o outro dia. É... Eu escutei... Tinha um balde. Eu escutei água caindo no balde. Sabe? Quando... Gota caindo, sim. A gota caindo. Acho que não fecharam direito. E aquilo tá... Pô, tu fala caramba, cara. Olha... Aí eu parei, assim, um tempo, um silêncio. E só a gotinha. Na sala, aquela gota ali. Aí tu começa... Pô, tem um ali, outro... Tô falando. O que que eu tô fazendo? O que que rola, cara? Mas é, aí depois tu vai acostumando, já era.